Olá galera, a firma comprou dois caminhões aqui, chegaram ontem, é um Mitsubishi Fussou, tem esse, tem aquele outro ali e esses caminhões eles não tem a cama atrás, ele tem a cama em cima da cabine, então vou mostrar para vocês como que é o sistema dessa cama em cima ele é um caminhão mais alto, a cabine é bem mais alta, pode ver aquele outro ali, a diferença da altura da cabine é só a parte do meio aqui tem o para-choque, o farol fica no para-choque, separado da cabine, lá já está junto com a cabine então esse aqui é um caminhão com quatro eixos de truque, traçado atrás, esse caminhão está com um power gate atrás, a rampa para descer carga, paleta, essas coisas, os pallets quatro eixos, no Brasil usa o pneu grande, aqui no Japão quatro eixos eu uso esse pneu pequeno, por causa ele tem a altura do baú aqui dentro, ele é dois metros e sessenta e três mais ou menos a altura é bem maior né, então por isso que ele usa esses pneus menores, mesmo ele sendo quatro eixos, como o bitruque aí no pessoal do Brasil coloca acho que cinco, seis toneladas a mais de carga ele com esses quatro eixos aqui, ele continua sendo peso baixo, ele pode carregar 11.800 quilos, a vantagem dele é a altura do baú dá para abrir aqui, será Jax? tem que ligar? destravei aqui bom, vou mostrar para vocês agora como que é dentro da cabine ele não tem a cama atrás, a cabine é bem mais curta ah, e a diferença desse caminhão, ele ser a cama em cima, o baú dele é mais comprido, são dez metros de comprimento do baú o normal é nove metros e sessenta, então ele ganha quarenta centímetros a mais dependendo da carga que a gente cair com a paleta de cerveja, os pallets de cerveja, cabe no caminhão normal cabe vinte, esse aqui cabe vinte e dois, são dois pallets a mais vou mostrar para vocês como que é dentro o bussor normal, ele só tem dois degraus na escada, esse daqui como é mais alto, ele é três, é igual o meu rino esse caminhão está com câmbio inomat, automatizado e aqui atrás, só tem um pouco de espaço, e a cama fica aqui em cima, a parte do motorista dormir aí ele sobe, deixa eu tentar ver aqui, sobe aqui, posso colocar até um negocinho para fazer uma escadinha aqui você sobe, aqui na cama em cima, e abaixa, aí ele fica aqui, uma cama, bem mais espaçosa que no caminhão normal tem uma janelinha aqui ó, tem duas janelinhas, persiana, aí a cama, tem um espaço bom ó, para dormir aqui, aqui em cima tem um teto em cima aqui mas aí que está né, e o ar condicionado né esses caminhões, eles são, se eu não me engano, esse daqui é uma adaptação que eles colocam né então depois eu vou mostrar ali embaixo como que é feita a passagem do ar frio aqui para cima já que tem um motor aqui né, ah não, tem aqui a lâmpada, sempre de lâmpada recente só um momentinho que eu vou dar uma eu acho que está suja bom, aí aqui tem o botão da luz, deve ter o botão de outras coisas aí quando o motorista quer descer aí é só olha aqui ó, está aqui embaixo o caminhão e desce por aqui vou mostrar de novo aqui como que é o espaço e o ar, quando o motorista vai dormir, tem aqui ó esse tubo aí conecta aqui, vamos ver como que funciona não ai show dá uma resinha aqui Tá cantando a correr Bom, o caminhão chegou agora Então tem a câmera atrás Apaco a câmera pra chegar atrás Precisa dar um jeito nessa correia Aí liga o ar aqui Aí ele vai aqui pra cima E sai aqui Aí o ar sai por aqui Esse é o sistema Fica meio esquisito, eu acho Se eu não me engano Os outros caminhões Renault, por exemplo Deixa eu recolher o espelho Se eu não me engano o Rino Ele tem o sistema impróprio separado Aqui também essa parte acho que sai Se quiser tirar Então o teto fica bem alto Dá pra acender a luz também Por aqui Não sei onde que Bom É isso aí Isso daqui Vou mostrar pra vocês Como que é um caminhão Com cama em cima Banco do motorista Só reclina isso daqui Bem pouco Fica faltando Um espaço Tem um ventiladorzinho aqui Esse ventiladorzinho aqui Já sei onde vai Bom Então é isso pessoal Só isso Como que é esse caminhão Tá um calor danado aqui Então tá bom Um abraço pessoal Espero que dá pra Vocês verem como que é Conhecer como que é o sistema Esse daqui ele tem Chave no controle Esse daqui é um sem cama Só que esse caminhão aqui Não faz viagem pra longe Ele só faz aqui na região Ele não tem cama Nem embaixo Nem em cima Esse daqui é o outro Que chegou também Os dois são iguais Mesma firma Foi comprado a mesma firma Ali tá a Volvo As duas Volvo Dois de ATH Agora esse é um caminhãozão grande Esse daqui é um super trucadão Não é nosso Itoshi E o caminhãozão? Aí o de turbo Ó V8 Pô, eu tava vendo lá Um cara tá vendendo Com uns caminhões E o negócio do Rio É, no Brasil Acho que tem uns caminhões Umas caminhões desse tamanho Esse daqui é da Suzuki É do Itoshi Então acho que foi aqui A gente fala Key e Turaco Key dos carro pequeno Key e placa amarela Turaco de caminhão E aqui o meu Dando um prato Tô lavando ele Fazendo uma limpeza nele Tá lento no bichinho Beleza, um abraço pessoal Espero que tenham gostado do vídeo E até o próximo